20 dicas de sucesso. 1. Elogie 3 pessoas por dia. 2. Tenha um aperto de mão firme. 3. Olhe as pessoas nos olhos. 4. Gaste menos do que ganha. 5. Saiba perdoar a si e aos outros. 6. Trate os outros como gostaria de ser tratado. 7. Faça novos amigos. 8. Saiba guardar segredos. 9. Não adie uma alegria. 10. Surpreenda aqueles que você ama com presentes inesperados. 11. Sorria. 12. Aceite sempre uma mão estendida. 13. Pague suas contas em dia. 14. Não reze para pedir coisa, reze para agradecer e pedir sabedoria e coragem. 15. Dê às pessoas uma segunda chance. 16. Não tome uma decisão quando estiver cansado ou nervoso. 17. Respeite todas as coisas vivas, especialmente as indefesas. 18. Doe o melhor de si no seu trabalho. 19. Seja humilde, principalmente nas vitórias. 20. Jamais prive uma pessoa de esperança. Pode ser que ela só tenha isso. Tchau, tchau.